A Tempestade A Tempestade vai passar Se você acreditar Deus vai agir, Deus vai mover Tenha fé, você vai ver O milagre acontecer Se a tempestade é grande Pode descansar teu coração Se a órbita da terra é ele quem controla Imagine o que ele não faz Pra garantir ao filho seu uma vitória Essa tempestade vai passar Deus é quem faz ela acalmar Todos vão ver Deus se interver Para exaltar você No meio da luta é que ele vem E mostra que o controle de tudo ele tem A autoridade está em suas mãos E ele sai vencendo em qualquer situação Essa tempestade vai passar Deus é quem faz ela acalmar Todos vão ver Deus se interver Para exaltar você No meio da luta é que ele vem E mostra que o controle de tudo ele tem A autoridade está em suas mãos E ele sai vencendo em qualquer situação Se a tempestade é que ele vem A tempestade é grande Pode descansar teu coração Oh meu irmão Se a órbita da terra é ele quem controla Imagine o que ele não faz Pra garantir ao filho seu uma vitória Essa tempestade é grande Essa tempestade vai passar Deus é quem faz ela acalmar Todos vão ver Deus se interver Para exaltar você No meio da luta é que ele vem E mostra que o controle de tudo ele tem A autoridade está em suas mãos E ele sai vencendo em qualquer situação E na natureza não tem clima que não obedeça E na sua vida se ele ordena não tem prova que continue É ele quem manda e desmanda no céu e na terra No sol e na lua No universo inteiro Vai passar, vai passar Esta tempestade vai passar Vai passar, vai passar Com Deus assim você já pode comemorar Essa tempestade vai passar Deus é quem faz ela acalmar Todos vão ver Deus se interver Para exaltar você No meio da luta é que ele vem E mostra que o controle de tudo ele tem A autoridade está em suas mãos E ele sai vencendo em qualquer situação E ele sai vencendo em qualquer situação Ele vence em qualquer situação Ele é o nosso Deus A tempestade vai passar E ele sai vencendo em qualquer situação Obrigado.